Olá a todos, estamos em mais um Money Report Money Talks, dessa vez com André Passos Cordeiro, diretor de Relações Institucionais da Associação Brasileira de Indústria Química, ABQI, que vai nos falar sobre uma questão que ganhou relevância agora no Brasil, que é o processo de desindustrialização que o Brasil está passando. Isso se reflete em algumas questões, a necessidade de importarmos insumos para as vacinas, e também a retirada, a saída da Ford do Brasil, e também processos de falta de produtos do mercado. Cordeiro, tudo bem? Muito obrigado por nos receberem de atender. Como vai? Tudo bem, André. Boa tarde. É um prazer estar aqui conversando contigo. E, bom, espero conseguir ajudar a responder algumas das questões para esclarecer os teus leitores, enfim, os ouvintes aqui. Me diga uma coisa. As empresas, está faltando produto no mercado? Há desabastecimento? Ou nós temos, no fundo, uma questão de capacidade ociosa que faz com que os preços subam? André, não tem desabastecimento. Em alguns momentos, no passado recente, próximo ao final do ano passado, teve uma situação conjuntural, de desajuste entre demanda e oferta. Teve um pico de demanda, depois de um tempo muito longo de recuo de demanda em função da pandemia. Então, num curto período de tempo, ali no final do ano, em função dessa subida repentina da demanda, as unidades industriais não conseguiram dar conta, por falta de estoque, por ter que acelerar muito rapidamente a produção, de entregar nos tempos que o mercado requeria. Mas isso foi, voltando à normalidade, rapidamente, ao longo do mês de dezembro, a gente já viu normalizar a oferta no mercado interno brasileiro químico e petroquímico. Então, a gente tem dito, inclusive, para o governo federal, para alguns órgãos do Ministério da Economia, que essa situação foi uma situação momentânea e que, bom, a indústria tem capacidade para atender a maior parte do mercado interno. Então, não tem, no nosso ponto de vista, uma situação de desabastecimento estrutural. Teve só uma situação de desajuste entre oferta e demanda, ali, por um período de tempo limitado. Isso é o que está acontecendo. Quais as áreas mais afetadas por esse, digamos, soluço do setor? Bom, a gente teve um caso, inclusive, teve na mídia recentemente, que foi o caso da resina PVC. Hoje, o mercado brasileiro é em torno de um milhão de toneladas, 900 e poucas mil toneladas, e a capacidade produtiva também é maior do que um milhão de toneladas. Então, vê-se bem que a indústria tem capacidade de atender ao mercado. Mas, houve ali, durante um determinado período, uma concentração de demanda muito grande, e, enfim, a capacidade de instalar não conseguiu repor todos os estoques, atender todos os pedidos no período que a demanda foi feita. Mas, agora, já está normalizado. Os pedidos já estão sendo atendidos, não tem mais estoque de pedidos. Então, a gente voltou aí à normalidade. Mas, foi bem localizado, um mercado localizado. As demais resinas, polipropileno, polietileno, poliestireno, enfim, nós não tivemos registro de falta. Não temos nenhum registro nesse período e também não temos agora. A queda do mercado automotivo, a retirada, a saída da Ford do Brasil, isso vai afetar, sobremaneiro, alguns segmentos da indústria química? Afeta significativamente, porque a indústria química é uma fornecedora de insumos para o setor de automóveis, especialmente para peças, para peças que compõem o automóvel. Dá borracha aos painéis dos automóveis. Então, a indústria sentirá, certamente, a saída da Ford do país, o deslocamento dela para a Argentina. É um registro importante para a cadeia produtiva petroquímica, especialmente. Agora, muitos dos insumos usados na Argentina vêm do Brasil. Vêm do Brasil, exatamente. Você tem, praticamente, a perda não é total, você tem uma dança das cadeiras, porque a indústria química brasileira é muito mais desenvolvida que a indústria química argentina. Agora, a Ford produzisse no Brasil, basicamente, vou ser repetitivo aqui, automóveis básicos ou populares, como a gente chama, na sua maioria. Então, teve um rearranjo do seu foco global. E lá na Argentina, eles vão produzir pick-ups, pick-up Ranger e algumas linhas dessa natureza. Então, vai ter uma... Certamente, vai ter um impacto em redução de demanda em relação ao parque químico, petroquímico brasileiro com a saída da Ford, mesmo que ela continue operando na Argentina. Meu caro, a saída da Ford, voltando a citar isso, ela colocou, de novo, um tema em discussão, que é o lento processo de desindustrialização do Brasil. O Brasil se tornou um país industrializado, não chegou a ser um país no topo, de topo, e a indústria brasileira entrou em declínio. A que isso se deve? Falta de planos, questões de mercado, questões de planejamento estratégico, o que houve? E o que antes está acontecendo? André, a Ford é, digamos assim, mais um sinal, um sinal importante de um longo processo de cerca de três décadas. Há três décadas atrás, a indústria de transformação brasileira representava cerca de 21% do PIB brasileiro. E hoje, ela não passa de 11%. Então, a gente teve uma redução pela metade, praticamente, do peso da indústria no PIB brasileiro. A Ford é mais um sinal desse processo. Está mais do que na hora do Brasil olhar a sua indústria. Eu acho que o que aconteceu, eu acho não, tenho certeza que o que aconteceu durante a pandemia, onde a gente teve vários registros de insuficiência de oferta de produtos manufaturados para combater o Covid, como foi o caso clássico do álcool gel e das máscaras. Chama a atenção, deve chamar a atenção para o Brasil, para as autoridades públicas, especialmente, todas as esferas de governo e os poderes legislativos e judiciários, chamar a atenção para a importância de revitalizar, de reforçar, de retomar a atenção para a indústria. E é uma indústria com grande capacidade, André, por exemplo, no caso do álcool gel, vários dos nossos associados, por exemplo, alguns dos nossos associados, converteram plantas suas para produzir o álcool gel. Então, esse é um registro importante da capacidade que tem a indústria brasileira de se reinventar, de se reestruturar para atender as necessidades da sociedade brasileira, como foi no caso do Covid, em especial, mas não somente no caso do álcool gel. Então, é importante ter uma indústria forte e é importante entender que indústria o Brasil precisa, André. Esse é o ponto fundamental para a gente conseguir estruturar uma política industrial. Acho que o país já há algum tempo, não é de hoje, não entende qual a indústria que precisa, qual a indústria que a sociedade brasileira precisa, até por questões de nação, de soberania nacional, de ter capacidade de enfrentar crises como essa que a gente teve e ainda tem. Teve ao longo de 2020 e ainda não terminou. Meu caro, quando se fala em política industrial, quem não está acostumado com o tema tende, tende imediatamente a pensar em protecionismo, em favorecimento, em renúncia fiscal. O que você acha, você como representante da indústria química brasileira, o que você acha que é necessário para que determinados segmentos, eu não sei se o segmento que você atua na sua empresa, que segmentos precisariam, não digo de proteção, mas precisariam de estímulo ou de defesa ou de uma política industrial um pouquinho mais azeitada para que o Brasil se torne competitivo, pelo menos, como você disse antes, pelo menos de saída dentro do mercado interno para depois tentar ganhar mercado lá fora. André, nós da Associação Brasileira da Indústria Química somos frontalmente contrários a qualquer tipo de protecionismo. Nós somos favoráveis, sim, a instrumentos que garantam concorrência justa e leal. Então, nós somos favoráveis ao país ter um sistema de defesa comercial sólido, que o defenda de, enfim, empresas que atuam fora do país que em algum momento ou outro pratiquem dumping, por exemplo, preços abaixo de custos de produção, e aí concorram em condições desleais. A gente também tem inúmeros casos aí, mundo afora, de estados que subsidiam com muita força a sua indústria. Então, o Brasil tem que ter, tem que reforçar o seu sistema de defesa comercial. Isso é parte de uma política industrial. A gente está vendo explodir aí, mundo afora, até nesse período de pandemia, demonstrações de vários governantes na direção de protecionismo. indevidamente. Então, o Brasil tem que estar preparado do ponto de vista do seu sistema de defesa comercial, com medidas de antidumping, enfim, de defesa do seu setor industrial contra esse protecionismo que a gente vai enxergar. Então, esse é um ponto. Eu não creio que estímulos, André, estímulos localizados para empresas ou indústrias específicas sejam o melhor caminho em termos de política industrial. Como eu disse, eu acho que o Brasil precisa conhecer aqueles setores produtivos onde cabe adensar a sua cadeia industrial. Vou te dar um exemplo, André, prático. Fertilizantes. Fertilizantes é um produto da cadeia química. O Brasil tem hoje talvez a mais produtiva e competitiva mais produtiva e competitivo agronegócio do mundo. E, no entanto, todo o fertilizante utilizado nesse setor produtivo é importado. Qualquer soluço que tiver na demanda na oferta mundial de fertilizantes pode ocasionar a paralisia ou a perda de produtividade ou a elevação de custos no setor agrícola brasileiro, que é, digamos assim, o coração da economia brasileira hoje. Então, esse é um dos setores, por exemplo, uma das áreas que deveriam ser estimuladas, mas não estímulo no modelo tradicional de subsídio ou de incentivo, fiscal. Estímulo no sentido de atuar na regulação do mercado da sua matéria-prima, André, que é o gás natural. Recentemente, nós, na Biquim, junto com várias outras associações empresariais reunidas no Fórum Gás para Sair da Crise, começamos a trabalhar e tivemos sucesso até aqui um novo marco regulatório para o gás natural, para o mercado de gás natural no Brasil. Você deve ter acompanhado o trâmite disso na Câmara e mais recentemente no Senado, agora voltou novamente para a Câmara. Então, se isso der certo, a nossa expectativa é que o custo do gás no Brasil caia de três vezes o valor que é no mercado internacional hoje para uma vez e meia, alguma coisa assim. Ainda não é o melhor preço do mundo, mas talvez seja suficiente para essa indústria renascer e aumentar. E também a reforma tributária é fundamental para revitalizar esse setor que tem uma estrutura tributária brasileira já é um absurdo, nesse setor mais ainda. Então, a gente tem áreas todas produtivas que precisam ser estimuladas e basicamente o que o Brasil tem que fazer é rever a regulação dos seus mercados. Essa é uma política industrial ativa, fazer uma releitura da regulação dos mercados de insumos industriais. Por exemplo, só para você dar um exemplo. Por favor, você está dizendo então assim que na verdade não falta produto no Brasil. Não falta produto. não falta produto e não falta quem o produza. A nossa capacidade interna está mantida e ainda funciona. A indústria brasileira é extremamente diversificada. Ela tem uma base produtiva sólida e diversificada. Ao contrário, inclusive, de vários países que estão aqui na América Latina, na América do Sul. historicamente, o Brasil é uma indústria muito mais diversificada que os seus parceiros comerciais na América Latina e na América do Sul. Talvez só essa exceção do México, que tem um parque industrial muito parecido com o brasileiro. Então, é uma indústria diversificada que tem capacidade de ampliar a sua produção por simples elevação de demanda, por melhoria regulatória que reduz o custo do Brasil e torne esse parque mais competitivo. Existem pontos que podem ser complementados, sim, onde não existe produção, inclusive. Por exemplo, do ponto de vista da indústria química, hoje nós importamos, você falou na indústria automobilística, hoje nós importamos todo o ABS, não o ABS do freio, o ABS é um composto químico, chama acrilo, nitrila, butadieno e estireno, é uma espécie de borracha diferenciada. Você sabe aqueles painéis mais macios que tem em alguns automóveis? Não aquele painel duro, mas o mais macio, aquilo ali é o ABS, 100% desse produto, cerca de 100 mil toneladas por ano, é importado no Brasil, não existe nenhum produtor nacional. Então, esse, por exemplo, é um produto que falta no Brasil e é totalmente importado, então é um ponto que poderia ser complementado. E ele poderia ser de uma maneira relativamente fácil produzido por aqui? Quer dizer, você tem base para isso? Pode, pode produzir aqui, não, teria que fazer um investimento, tem que colocar uma planta industrial ou converter uma planta industrial para a produção de ABS. Mas em nada se começa do zero, nada no Brasil, nada se começa do zero. por aqui? Não, não, não se começa do zero. Por exemplo, a gente tem produção de acrílonitrila, a gente tem produção de butadieno e a gente tem produção de estireno, ou seja, os insumos para produzir o ABS, todos eles são produzidos no Brasil, com folga, inclusive, com capacidade maior do que os mercados hoje existentes, então tem espaço para uma planta de ABS. A questão é o custo da matéria-prima, e das externalidades associadas, André, por exemplo, logística, transporte e tal de um ponto a outro, então isso eleva demasiadamente o custo no Brasil e acaba dificultando o investimento na complementação da cadeia industrial. Eu questiono o seguinte, seria interessante aproveitar esse momento de lentidão da indústria, de desaceleração da indústria, para tentar dar uma arrumada na casa, tentar estabelecer uma política mais consistente, nesse momento em que aparentemente há uma folga, há uma ansiosidade, seria uma boa hora para se fazer isso? Ou qualquer hora seria uma boa hora? Toda hora é uma boa hora, André, eu acho que essa decisão já tarda, eu acho que ela já tarda, um olhar específico sobre a indústria brasileira já tarda. A gente tem algumas demonstrações de boa vontade nesse sentido, por exemplo, hoje a gente tem um grupo trabalhando dentro do Ministério da Economia, no tema do custo Brasil. O custo Brasil hoje equivale a 1,5 trilhão por ano de dólares, cerca de 20% do PIB brasileiro. Então, é um custo absurdamente elevado. Tem um grupo dentro do Ministério da Economia trabalhando nisso, organizadamente, tentando constituir um processo. a gente tem aqui e ali algumas demonstrações, algumas tentativas. É importante reutilizar esses processos. E há boa vontade do governo com relação a isso? Eu acho que tem uma tentativa. O problema é transformar essas políticas em políticas de Estado, André, não de governo. Cada governo a gente tem visto uma política diferente em relação à indústria. Então, é importante definir uma política e ter perenidade, continuidade nela. Transformar em política de Estado. Certo? Meu caro, muito obrigado. A gente teve vários ensaios, André, mas é importante que a gente saia do ensaio para a experiência continuada, sistemática. Você está falando de ensaios, assim, desde o tempo, Fernando Henrique, Lula, Dilma, acho que é um primeiro breve, e nem deu tempo. Estou falando de todos. E essa questão dos governos, o governo FHC, a gente teve experiência que mudaram dentro do próprio governo, o governo Lula, a gente teve vários modelos de gestão de política industrial que mudaram também ao longo do próprio governo Lula, Dilma, a mesma coisa. Temer não teve tempo para estruturar isso, foi um governo temporário. E no governo Bolsonaro? Esse tipo de discussão anda ou não anda? No governo Bolsonaro, a experiência concreta que a gente tem é a discussão, na química tem, foi montado um grupo de discussão sobre química, que está operando, e também foi montado um grupo de discussão sobre o custo Brasil, não só discussão, mas tentativa de ações concretas. Então, é um processo que está se estruturando ainda, muito recente. Enfim, mas tem exemplo, sim. Ok. Eu, cara, de vez em quando, eu percebo que, assim, você começa a falar que você fica um pouco desanimado, assim, essa questão. Mas política industrial, André, no sentido que a gente falou aqui no início da nossa conversa, que é algo estruturado, políticas estruturadas, instrumentos disponíveis, coerentes, isso não dá para dizer que tem, não. Nesse sentido, não dá para dizer que tem. Certo? É uma pena, é uma pena. Mais uma vez, o Brasil perde oportunidades continuamente. Meus caros, bom, acabei de falar agora com André Passos Cordeiro, diretor de relações institucionais da Associação Brasileira da Indústria Química, ABQIN, que nos falou sobre política industrial e desindustrialização no Brasil e todos os problemas que isso acarreta para a nossa sociedade, para a nossa economia e para os empregos. Meu caro, muito obrigado, até a próxima. Eu que agradeço, André. Até a próxima. Um abraço. E aí